A bola vai rolando, é no pico, manda um futebol E o primeiro ataque a francês, a bola sai pra lateral como tá jogando a França Wagner Menezes Loris, Condé, Varane, Mambecano, Theo Hernandes, Tuameni, Griezmann, Rabiot, Dembélé, Mbappé e Giroud E Argentina, Doelho Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Talhafico, Depou, Enzo Fernandes, a volta De Maria vai cruzar, passou pelo Dembélé, limpou, apontou e gatilhou, derrubou Pênalti Pênalti contra a França Dembélé derrubou o Dembélé E era tudo que a França não podia Mas era tudo que a Argentina queria Deu a rabiscada Levou o toco Pênalti 21 do primeiro tempo na final da Copa do Mundo Pênalti Alô, alô, Marcos Coelho O Di Maria tava guardado, preservado, ele chega pela ponta esquerda E o Dembélé, que não é o cara da marcação, é um atacante, vai de primeira Toma o corte O Di Maria invade a área O Dembélé encosta em cima e tem o trança-pé embaixo Pênalti Na cobrança Lionel Messi É ele contra a Norri Pode sair o primeiro gol da Argentina, apelido Por enquanto deu ruim pra França Hashtag deu ruim Messi vai bater o pênalti Ele não é de perder É a Copa do Messi Quem sabe, galera Tinha jogado um tempinho pequenininho Agora Messi vai bater o pênalti que ele sofreu Argentina pode lagar na frente do placar Prepara a explosão da galera Apontou, Messi Tirou, guardou Argentina Gol Da Argentina Argentina Ele, 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 ele sempre, ele, sempre, Messi Ele bateu, ele guardou E quem sabe esse é o mando tri Messi 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 Lionel Messi Canto baixo esquerdo do goleiro Lovic Argentina vai pra festa, galera Gala, 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 França Baratubão, baratubão, argentinão No come do Catar E o placar agora diz Final da Copa do Mundo Argentina vai ver, obrigado Argentina Tem um Messi França França Zerinho E é gol no futebol Pode ser um gol pra história Fala aí que eu quero ouvir com ele Certamente já é, Penido Primeira vez do Messi Marcando em final de Copa do Mundo Ele vai trotando Bem devagarinho Esperando até o último momento Deu uma meia paradinha Esperou a decisão do Lohri Que pulou no canto direito O Messi Que não é bobo nem nada Colocou no outro canto Tira o Lohri da foto E coloca a Argentina em vantagem 1 a 0, Penido Abre a agenda aí no plantão tupi Você, Vinicius Gama Penido, esse foi o sexto gol do Messi Na Copa, artilheiro isolado 13 gols tem a Argentina Mas até agora O goleiro argentino não trabalhou É, Argentina vai ganhando o jogo Jogando, ganhando com sobra Agora Molina faz uma cobertura Na investida do Mbappé Recobre o goleiro Ele sai jogando Bate de qualquer maneira Tenta a recuperação O Pamecano Mas a Argentina prontamente rouba a bola Parte com garra Parte com raça Leva na técnica Meteu para o Alves Ele penetrou Arrumou a jeitobra de Maria Fazer o segundo E andou Aguardou Argentina Gol Da Argentina Argentina Di Maria Contra-ataque fulminante Era perrengue total para a França Deu um rolê, foi para o campo de ataque Ficou de patrão Na rolada para o Di Maria Recebeu para bater A bola que ele pegou Era um filezinho Na saída do goleiro Bota para o Tri chegar mais perto É Tri campeão do mundo Com o placar do momento Aberto no primeiro tempo A vantagem já são Dois gols na frente galera A vantagem é grande Rala 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 França Barato bom Barato bom A gente não O coro come no catário Para a cara agora diz Na final da Copa do Mundo Argentina Vai muito bem Obrigado a caminho do Tri Argentina 2 Mestre de Maria França Zerinho O Tri é bom no futebol E o Tri é logo ali Fala Marcos Coelho Tá pertinho Fenido Um contra-ataque de manual Chora o Di Maria Mesmo antes do intervalo A jogada começa Na roubada de bola do Molina Ele passa para o Álvares Que serve o Messi Recebe de volta Acho uma cálice Ele avança sozinho E na entrada da área Abre na esquerda Di Maria Que já tinha sofrido o pênalti Só tira o peso da bola Sem chances para o Lohri Argentina 2 a 0 Pertinho do Tri Pernido Pertinho do Tri Argentina faz o segundo gol Abre a agenda Plantão Tupi Vinícius Gama Esse foi o primeiro gol Do Di Maria na Copa Décimo quarto gol da Argentina Abriu na direita Pediu o Messi Toca da bola para ele Cobertura feita na zaga Churra trocou de lado Foi lá botar a bola para ali A lateral Ela vai embora Ela vai para fora Vai dando a Argentina Tricampeã do mundo E cada vez mais perto do título Cada vez mais cristalina A vitória da Argentina 2 a 0 no placar 2 a 0 é uma vantagem colossal É grande demais para ser tirada Raramente acontece Evidente Pode acontecer até demais Mas é muito difícil acontecer A França vai para o campo de ataque Busca penetração Pênalti Pênalti O gol da Argentina foi derrubado É pênalti É pênalti Otamendi entrou para tentar cortar Apelou e derrubou o garotão Para o geral O Colomani Levou a falta Otamendi fez a falta dentro da área Pênalti Otamendi Pois é Otamendi em cima do Colomani Que avançava e invadia Pela ponta esquerda Depois que ele ultrapassou a linha da grediária Houve o puxão na camisa Foi para o chão E o pênalti foi marcado E vai ser o primeiro chute dele a gol É verdade Não chutou nenhuma vez ainda A gol e papê Prepara para também ser líder na atilharia do Mundial Apontou, atirou Guardou França E papê Guilherme papê Bateu muito bem No cantíssimo Ali não tem como o goleiro defender Forte rasteiro no canto em rede E papê Ele desconta a vantagem galera E papê Agora faltando 10 minutos para acabar o tempo regulamentar do jogo Volta a botar a França no jogo Rala rala Argentina Que o baratomão Baratomão é francesão O coro come no catário Para a cara Agora diz Argentina Continua na frente Argentina Dois Messi De Maria França Um em papê O fim é bom no futebol Caraca Bota fogo Na decisão Aí Coelho A cobrança perfeita O Mbappé colocou no canto De uma forma que o goleiro Martínez Conseguiu acertar Triscou na bola Mas não o suficiente Para fazer a defesa E evitar o gol É o primeiro da França Que tem a esperança Verdade Até o último Enquanto tiver a bola rolando A noiva pode voltar a adotar Argentina penetra De novo Vitronari Rolada Boni Bapê aponta Tirou Guardou E botou o jogo Gol Da França Empata o jogo Em dois minutos Incendiando a decisão Da Copa do Mundo Vai pra história também Bapê Assume a tiraria Levava um chocolate histórico Foi pra frente Fez um gol de pênalti Outro com bola rolando Numa varada Que ele manda na rede E Bapê Queria em Bapê Deu alegria pra você Se a França Deu Deu e deu muito E Bapê Pé direito No fundo da rede Rala 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 Argentina Baratubão Baratubão É francesão O Coru Come no Catar Botaram fogo Na decisão Incendiaram a decisão A final da Copa do Mundo O Coru Come o placard França França 2 2 de Bapê Argentina Também 2 de Messi De Maria O dia é gol No futebol A vida muda De minuto a minuto O vento virou Marcos Coelho E só acreditamos Porque estamos transmitindo Minutos depois Segundos depois E aí a ironia do destino Messi Ele perde a bola A tentativa da França Começa pela direita A bola é virada A tabela do Mbappé Com o Marcos Churran E aí o camisa 10 Recebe bate forte Sem chance Para o Martínez Que roteiro é esse? Agora a gente tem que preparar O testão para o Mbappé Empenir Meu Deus do céu Montiel toca a bola Vem para a entrada Da grande área Metida Recebeu na devolução Apontou Atirou Defender Goleiro Voltou Para o Mers Antônio Aguardou Argentina Gol Da Argentina A taça volta O tri sul-americano Se avizinha Três minutos Etapa complementada A provocação Argentina passa De novo A frente do placar Emendada Com rebatida Do goleiro Argentina Na pressão Na raça Na garra Que sobrou O tempo inteiro Faltou Por um pequeno instante Mas volta A premiar O esforço Do time E do gênio Messi Que bota a bola Na rede De novo Ele 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 Sempre Ele Sempre Ele Messi Atineiro Da Copa do Mundo Virtual Tri campeão Mundial Faltam Onze minutos Para erguer a taça Botar a faixa No peito Argentina Tri campeão Do mundo Rala 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 França Baratubom Baratubom Argentina Não o gol Gome No catar E o placar Agora de Argentina Bem obrigado Para o tri campeonato mundial Argentina 3 França 2 Palmas Para ele Que ele merece Wagner É verdade Penido A média alta Garotão Messi Explodiu A rede inimiga Para falar a verdade Ela não explodiu A rede Ultrapassou A última linha Uma jogada Sensacional Contra-ataque Da Argentina Pela direita Abraçou Para Laltaro Martínez Ele mandou A bomba O goleiro Fez a defesa Mas expolmou Para a frente Da área Quem apareceu Messi Sozinho Batão De primeira O zagueirão Dentro do gol Cortou Houve a observação Da questão Da linha do gol Mas ela havia Ultrapassado Comemoração Da Argentina Franceses perplexos O gol foi confirmado Argentina 3 a 2 Abre a agenda O plantão Tupi Pezela Número 6 Na vaga do 20 Magalhães Salve em gama Ele não jogou Nenhum jogo É Está indo agora Para fazer o trabalho Sujo Pezela Entrando Foi convocado Jogou na seleção Diversas vezes Eliminatório E tudo mais Mas na Copa Nenhuma vez Voltou a bola Para a França Pênaltis 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 Cortou com o braço O jogador Da Argentina Se foi o da Argentina Estava dentro da área Tem que dar pênalti Peinilo Foi o garotão Da 4 Montiel Abriu o braço Dentro da área Pênaltis Está mortado Pênaltis Contra a Argentina A 4 minutos Do fim do jogo Apolinho Esse jogo É um teste Para cardíacos As coronárias Estão em dia Para os franceses E argentinos Ou morrem todos É verdade Parece até filme Do Hitchcock É um Parece até um Trifantagem É um susto Em cada curva Agora esse pênalti A cara abriu As asas ali As asas sobre nós Abriu E tomou uma bolada Na blue braço Antigamente não era pênalti Seria bola na mão Mas agora Pelas novas A recomendação 7.427 É Recomenda que marca Mbappé A instante de fazer Três gols Na final da copa Já fez dois Vai bater no pênalti Primeiro foi de pênalti Segundo não Esse agora é Faltam três minutos Para acabar o tempo Da provocação Se ele cometer Esse gol de pênalti Provavelmente o título Não vai ser decidido Nos pênaltis Prepare Mbappé Se perder A França vai Dançar e a gente Não comemorar Tem que fazer Mbappé Bate o ponto Atira o aguardou A França Do fim do fim do tempo Do segundo tempo Da prorrogação Mbappé De pênalti Ele bate muito bem Beijou a dólar E botou na rede Rala 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 Argentina Baratubão Baratubão É francesão Conseguindo tomar dois gols E ver o empate E vai a provocação Faz o gol Toma gol Termina empatado E agora vai para os pênaltis E pênaltis Não é sorte A loteria É competência Só que tem que também Pênaltis é perna E agora os caras estão exaustos Vamos ver o que vai acontecer Nas as cobranças aí Mas foi realmente um jogo Muito emocionante Muito emocionante E a França Conseguiu Sair de um sufoco De uma sinuca De bico Porque a Argentina Dava um passeio Um show de bola E de repente Se viu Surpresa Com o que aconteceu Em dois minutos Mbappé fez dois gols Um de pênalti Empatou dois a dois E aí o bicho pegou Vamos a ver agora Nos pênaltis O que que nos reserva O destino Ai meu almoço Eu vou jantar de uma vez Competência Tem que bater certo Não existe goleiro Rei do pênalti Nem existe Cobrador Rei do pênalti Existe o pênalti bem batido E o pênalti mal batido Em Mbappé Começa a cobrança Em Mbappé O primeiro a bater Preparação Então galera Depois do 3 a 3 No tempo normal Em Mbappé Prepara a cobrança Ele vai bater Apontou Pé direito na bola Atirou Guardou Uma decisão Poupé Não te larga na frente A França Em Mbappé Guarda pra você E bota Não é nada Não é nada Já chutou na rede Quatro vezes Magnei Menezes Martínez Arrisca o canto certo Toca na bola Mas não evita Ela morreu No canto direito Cobrança perfeita Do Mbappé Agora É a vez do Messi Messi Que também já bateu Um pênalti no jogo Ele prepara Vai cobrar Messi E os craques Abrem a cobrança Os craques Abrem a cobrança Os dois maiores jogadores De cada lado Batendo o primeiro Pênalti Vai pra bola Preparado Messi pra cobrança Aponto Atirou Guardou Argentina Ele torturou o goleiro Esperou até o último instante O Lohri deu dois passos Pra esquerda Ele colocou no canto direito Quando tentou voltar Não dava mais Um a um É um placar E os dois bateram muito bem Como aliás É característica de ambos Né Apolinho Exatamente Bateram muito bem Estão disputando a artilharia Inclusive Pênalti não conta Mas estão disputando a artilharia E pegaria a mão Dos dois perderem Vem agora a cobrança É francesa Lava a bomba Como Defendeu 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 Martínez Defendeu Emiliano Martínez Defendeu Emiliano Martínez Fica na frente Argentina Guardando Bota Um pênalti a mais Defendeu O goleiro Da Argentina A forte tradição De goleiros Da Argentina Volta Pontificar Na decisão Da Copa do Mundo Wagner Menezes Canto direito Bateu muito mal O comando O goleiro foi no canto certo A bola bateu No rosto dele Nem sequer fez a defesa Dispudiu no rosto dele Vamos para a cobrança Está tudo igual Um a um De bala De bala Prepara Vai bater Apontou Atirou Guardou Argentina Bota Argentina Na frente Que foi uma constante No primeiro tempo No segundo tempo E depois Na prorrogação Tudo na frente O tempo todo E cedeu Depois É hora de não ceder Mais espaço Fala aí Coelho O de bala Entrou só pra isso E deu medinho Em penito Bateu no meio Lorghi pulou Mas deixou os pés Ali quase fez a defesa 2x1 pra Argentina 2x1 pra Argentina Vai para a cobrança O camisa Número 8 Da seleção Argentina Choumeni 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 Ele vai bater Choumeni Preparado Se perder Fica encardido E a Argentina Põe a mão na taça De novo Já esteve com ela Nas mãos Duas vezes A França Conseguiu Milagrosamente Empatar Choumeni Na cobrança Do pênalti Às 2h52 No horário brasileiro Ele prepara a cobrança Apontou Atirou Pra fora Pra fora Olha a França Indo embora Vai voltar Para Paris Alelelu Vai dançar Vai dar ruim Hashtag Deu ruim Perdeu Bateu pra fora Argentina Um passo Do tricampeonato Wagner Impressionante Choumeni Foi muito mal Para a cobrança Procurou o canto Baixo direito E isolou a bola Saiu longe do gol Agora a França Fica na situação De torcer Contra a Argentina Que se bater esse Vai ficar Muito pertinho Do tricampeonato Paredes E no argentino Preparado Ainda não Porque depois Desse pênalti Qualquer um Que a França Perder acaba Preparou Paredes Bateu Guardou Argentina Argentina É virtual Tricampeão Dois pênaltis De vantagem É muita vantagem Apolinho É verdade rapaz Você vê o seguinte Os dois cobras Bateram o primeiro O mapeio Que é o gobrão Bateu o primeiro Não adiantou Rigorosamente nada Espera depois Perderam E aí Como é que fica Agora se a França Perder acaba Se a França Perder Acaba A Argentina É campeã Do mundo Mas se ela Fizer a Argentina Guardar Também é campeã Do mundo A Argentina De novo A um passo Mas ela já esteve A meio passo Eram 35 Do segundo tempo Tava 2 a 0 Você deu um empate Quem vai bater Doze Moni Colomoni Apontou Atirou Guardou Ele converte O dele Fica 3 a 2 E agora A Argentina Tem uma cobrança Que define Que define Se fizer É campeã Do mundo E não vai tocar Se a Argentina Guardar Se fizer É campeã Se a Argentina Fizer Montiel Que fez o pênalti Durante Durante a Prorrogação Pode fazer O gol do título Penedo Pode fazer O gol do tricampeonato Mundial Da Argentina Historicamente No dia 18 de dezembro De 2022 Às 2 horas E 54 minutos No horário brasileiro 6 horas A mais em Doha No Catar Do estádio Luzer Batiu pra bola Montiel É tricampeão Apontou Atirou Agora É tricampeão É tricampeão Da Argentina Tricampeão Do mundo Argentina O tricampeão Da Argentina Ganhou a Copa Messi É campeão mundial O futebol Descarta A dívida Que ele tinha Gol maior Do mundo Argentina Ganhou o tri Futebol Sul-americano É campeão De novo É campeão O Catar A Argentina É tricampeão Mundial Argentina 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 Em bala Conquista Florinho Washington Rodrigues Olha Surprido Mas merecido Surprido Mas merecido Durante o jogo A Argentina Foi absolutamente Dona da partida Deu um banho De bola Na França E foi surpreendida Por um desses caprichos Do futebol Vencer por 2 a 0 E MAP Conseguiu fazer Dois gols Em dois minutos Desde pênaltis E colocou As coisas Empatadas E assustando O time da Argentina E a Argentina Não teve forças Para reagir Desde o tempo normal O jogo foi Para a provocação Aí o empate Permanece Vai para os pênaltis Aí os caras Voltam Os dois principais Mas o MAP e o Messi Vai bater primeiro Ó os caras Tem que bater primeiro Aí o MAP bateu primeiro Só que depois O que vieram depois dele Não era o MAP Resultado Deu a Argentina Merecidamente A Argentina Campeão do Mundo Pela terceira vez Messi Campeão do Mundo Encerrando a sua Prilhante Vitoriosa carreira E Só não foi o artilheiro Né Porque o MAP acabou Passando Foi isso Agora já perdi Oito gols Oito gols O MAP e o Messi Não foi o artilheiro Da Copa Mas foi o craque Da Copa Indiscutivelmente O Messi Acabou como o craque Da Copa do Mundo E a Argentina Brilhantemente Durante os 90 minutos Apesar de surpreendida No finalzinho Aqueles dois gols Inesperados Capricho do futebol Mas ao longo De todo o jogo Foi um banho De bola da Argentina Que não merecia Passando